Educação à distância. Cada vez mais pessoas estão conectadas, ligadas a essa modalidade de ensino. Uma tendência que vem revolucionando o jeito de ensinar e de aprender no Brasil e no mundo. Os professores precisam se reinventar? Esse é um caminho mais curto para a democratização da educação? Essas e outras reflexões no NBR Entrevista, que começa agora. E quem conversa com a gente hoje é o professor Sérgio Freitas, diretor do Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília. Muito bem-vindo ao NBR Entrevista, professor. Olá, Ana. É muito bom estar aqui com vocês. Bom, professor, não tem como a gente falar hoje de educação sem levar em consideração o ensino à distância. Uma modalidade que tem atraído cada vez mais pessoas de todo o Brasil, de todas as idades. E para a gente ter uma ideia de como está esse cenário, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, a gente vai mostrar para quem está nos assistindo um raio-x do famoso EAD, Ensino à Distância. Dá uma olhada. Segundo o Inep, quase 1 milhão e 500 mil matrículas foram feitas na modalidade à distância. O censo também aponta que pouco mais de 8 milhões de estudantes foram matriculados na rede de ensino superior em 2016. Um aumento de praticamente 63% nos últimos 10 anos. As universidades privadas ainda correspondem ao maior número de alunos matriculados, cerca de 76%. Já as instituições de ensino público registram quase 25%. Os dados apontam que a rede federal foi a que mais cresceu na última década, um aumento de 105,8%. Eu acho que a melhora da infraestrutura, as condições de oferta de vagas na rede pública, de um lado. Por outro lado, evidentemente que a oferta de vagas na área privada, ela está marcada também com relação à crise econômica vivenciada, que limitou muito que jovens pudessem buscar matrículas nas universidades e instituições privadas de ensino, priorizando as instituições públicas, principalmente as universidades federais. Elaborado anualmente, esse documento é como um raio-x do ensino superior no Brasil. Um importante guia para a criação de políticas públicas que podem ajudar estudantes, professores, famílias, instituições de ensino e o governo federal. A gente precisa priorizar a reforma do ensino médio e a motivação para que mais jovens se dirijam à educação superior, utilizando mecanismos como, por exemplo, o FIES para instituições privadas de educação e melhorando a oferta e ampliando de vagas nas universidades federais. Então, professor, um salto exponencial, né? A gente tem aqui dados do Ministério da Educação de 5 mil matrículas lá no início, em 2001, para quase 1 milhão e meio em 2016. Muita gente, né? O que se deve a esse fenômeno? Eu acho que é uma tendência natural das pessoas, né? Nesse mundo atual, né? Em que as pessoas tendem a buscar se capacitar, aprender mais, nos mais diversos ambientes, né? Então, esse processo do uso da tecnologia se tornou algo natural na vida das pessoas. Então, buscar por a educação à distância, que é um processo na qual você consegue aprender em um lugar e um tempo diferente, se tornou uma opção para a maioria das pessoas. Uma opção viável. Uma opção viável para a maioria das pessoas. Que vantagens a gente pode destacar aqui para o aluno? Mais comodidade, não precisa sair de casa, por exemplo? Mais economia para o aluno? Com certeza, né? Ele pode encaixar melhor os tempos nos quais ele está fazendo outras atividades, né? Ele consegue, na famosa temporalidade, né? Estudar no momento em que ele se sente melhor para o estudo, né? Quando ele se sente melhor para o estudo, é aquele momento que você rende mais. Você deve observar que algumas pessoas gostam de estudar de manhã, outras gostam de estudar de tarde. Outras de madrugada. De madrugada. Então, se você pode estudar no melhor tempo seu, com certeza você vai ter o melhor rendimento. Outro fato é estar de qualquer lugar. Porque, às vezes, você está no ônibus e você pode abrir o seu mobile, o seu smartphone, e naquele momento ver um vídeo, estudar uma palestra, estudar um conteúdo, fazer um exercício, né? Então, você consegue ganhar tempo e espaço. E tempo é dinheiro também, né, professor? Com certeza. Agora, com essa grande procura, cada vez maior, pela educação à distância, a gente pode dizer que também é uma forma de democratizar a educação? A democratização da educação parte justamente quando você consegue oferecer uma educação de qualidade em qualquer espaço onde as pessoas estejam, né? A educação à distância hoje, através dos meios de comunicação, ela consegue chegar nos rincões mais longínquos do país. Então, nesse sentido, com certeza é uma democratização, sim, e permite que qualquer um, em qualquer parte, não só do país, como em qualquer parte do mundo, possa estudar, se qualificar, melhorar o seu entendimento, enfim, progredir na vida, né? Hoje, quase um em cada cinco universitários brasileiros, segundo o Ministério da Educação, estudam por essa modalidade. Mas, cursos de pós-graduação também são muito oferecidos e procurados, né, professor? Nós temos uma procura, em especial, por cursos de lato senso, né? Por quê? Porque a pessoa, muitas das vezes, ela já fez, o aluno já fez, se capacitou anteriormente num curso presencial, e agora, durante o trabalho dele, ele quer evoluir, quer melhorar o seu processo de aprendizagem e conseguir novos patamares. E ele precisa, de novo, retornando à nossa questão, ele precisa estar num local e num tempo adequado para que ele esteja trabalhando e, ao mesmo tempo, se capacitando. Aí, nós percebemos que os cursos, por exemplo, lato senso, tem uma procura muito grande, justamente porque ele oferece as duas coisas. A capacitação de qualidade e oferece, ao mesmo tempo, a disponibilidade de tempo e horário, à medida que o aluno pode o dispor. E também já existe a oferta de cursos de mestrado, doutorado, ou seja, pós-graduação em estrito senso? A estrito senso, no país, ela é regulamentada pela CAPES, né? Mas nós já vemos surgir as primeiras iniciativas, né, de cursos em rede, né? Observando que, dependendo da área na qual o curso está sendo proposto, né? Nós podemos, tranquilamente, termos cursos estritos senso à distância. Se você consegue fazer as disciplinas à distância e, se hoje, você consegue fazer orientação via Skype, via uma série de coisas onde você pode se reunir muito mais facilmente com o seu aluno, com o seu orientando à distância, o estrito senso é um pulo para que isso seja também o próximo passo a ser abarcado. E, professor, as universidades públicas também estão entrando nesse circuito, né? Um exemplo é o CEAD, o Centro de Educação à Distância que o senhor dirige na Universidade de Brasília. Conta para a gente, a Universidade de Brasília foi pioneira nesse sistema de educação à distância? Como funciona? Nós temos que recapitular aqui Darcy Ribeiro, né? Então, quando nós olhamos para o primeiro projeto político institucional da Universidade de Brasília, lá na década de 60, nós observamos que Darcy Ribeiro já colocou os fundamentos da EAD dentro da UNB. Quais foram esses fundamentos? No momento, ele não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Então, ele falava de radiodifusão. Que interessante, né? Mas ele já via a universidade além do próprio cenário físico. Mais recentemente, né? Já na década de 80, final da década de 80 e 90, surge o CEAD com uma proposta, o Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília, com a proposta de levar isso através de ensino, envio de materiais, etc. Até que na década de 90, os primeiros cursos já desfrutando de uma internet comercial que surgiu no início da década de 90 e que se popularizou ao final da década de 90, nós tivemos os primeiros cursos de especialização à distância, inclusive com parcerias com universidades fora do país na formação de pessoas. Interessante o senhor citar, então, o Darcy Ribeiro, porque nós estamos exatamente aqui na biblioteca do Memorial Darcy Ribeiro, no coração da UNB. Ele, de fato, foi um visionário? Com certeza. Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira foram dois grandes visionários e que nós deveríamos muito olhar para aquilo que eles propuseram para a universidade. E hoje, para a gente ter uma ideia, quantas matrículas atuais tem no Centro de Educação à Distância da UNB? A ideia é aumentar a oferta de cursos? Nesse momento, considerando os cursos de graduação à distância e os cursos de especialização à distância que a Universidade de Brasília, através do SEAD, oferece à comunidade, nós temos aproximadamente 2.500 matrículas em execução nesse momento. E além da UNB, é uma tendência no país inteiro, né? Outras universidades federais estão também oferecendo cursos à distância? Muitas, né? Todas as grandes universidades federais já contam com mais de 10 anos de oferta de cursos à distância, né? Nos mais variados cursos de graduação, nas mais variadas especializações encontradas, mas sempre com o direcionamento do uso da tecnologia para aproximar o ensino de qualidade ao público que está distante. E, professor, por que existe a preferência por cursos de licenciatura, como a gente vê nos dados, né? Eles lideram o número de matrículas? O governo federal tem incentivado fortemente as licenciaturas no ensino nas universidades públicas, em função da necessidade de formarmos cada vez mais professores para o país, né? Nós temos professores altamente capacitados, tanto no ensino público, no ensino fundamental, quanto no ensino médio, é de fundamental importância e estratégico na capacitação de uma nação igual ao Brasil. E as mulheres também são maioria, de acordo com os dados do MEC, na escolha por cursos à distância. O senhor acredita que o fato de ter que conciliar as famosas muitas jornadas, como trabalho, maternidade, contribui para que elas escolham esse caminho, maior comodidade, se encaixa melhor na rotina das mulheres o curso à distância? Com certeza, né? Como nós havíamos dito, não só pelo processo de democratização, mas também pelas características atemporais e espaciais da própria AD oferecem uma oportunidade única para qualquer pessoa que tenha dificuldade em encaixar os horários de estudo. E nesse sentido, as mulheres que têm uma tarefa dupla, uma jornada dupla, como mãe e hoje em dia como um trabalhador, é ótimo para elas. Então, e o próprio setor público também tem muita oferta de cursos à distância? A gente vê oferta de ministérios, Ministério da Justiça, Ministério do Turismo, até a polícia faz muitos cursos à distância. Na sua opinião, também é uma forma importante de reciclagem, de capacitação dos gestores públicos? Não só dos gestores, mas também de todos os servidores públicos. Essa gama de oportunidades que a gente pode ter de cursos de capacitação oferece duas vantagens. Hoje em dia, o gestor, ele pode encaminhar seus servidores a serem capacitados tranquilamente até durante o seu horário de expediente, reservando um espaço, sem a necessidade de deslocamento, sem a necessidade de maiores custos, o que proporciona economia de recursos públicos e, ao mesmo tempo, você observa que há uma gama enorme de opções de cursos surgindo, desde os cursos MOOCs, que são aqueles cursos menorzinhos, ofertados de forma individual, até os cursos assistidos, na qual o aluno pode interagir com o tutor. E essa gama enorme, ofertada, permite que o servidor escolha o que ele quer fazer. Então, ele vai estar feliz, escolhendo o que ele pode fazer e, ainda, sem a necessidade de sair e pedir licença a algo do seu emprego. Ou seja, é unir o melhor de dois mundos, no meu entendimento. Agora, saindo aqui do Brasil, a gente vê muita oferta de pós-graduações internacionais totalmente à distância ou até mesmo aquele estilo sanduíche, em que metade do curso é no país de origem e metade no país que oferta essa pós-graduação. A gente pode dizer, então, que a educação à distância é uma tendência mundial, professor? É uma tendência mundial, porque nós observamos cada vez mais que as gerações que estão vindo, as gerações X, Y e Z, todas aquelas que nós encontramos, elas são nativos digitais. Então, hoje em dia, você aprender através do uso da tecnologia, ela é algo natural. E isso vale não só para um curso de graduação, mas também para os cursos de pós-graduação em estrito-senso. Mais ainda, nós observamos que hoje em dia, você, através dessa intersocialização que você citou, você não precisa mais ir para um país para fazer, estudar línguas, por exemplo. Você pode estudar à distância com nativos. Você não precisa ir para aquele país, muitas das vezes, para ser orientado por uma pessoa de um doutor, por exemplo, uma sumidade mundial, porque você pode conversar com ela desde que ela se disponibiliza o tempo. Então, olha só o quanto o mundo se tornou pequeno e o quanto as oportunidades cresceram ao ver esse mundo através da EAD. Encurtando as distâncias, literalmente. Encurtando as distâncias, com certeza. Agora a gente vai precisar ir para um breve intervalo, mas na volta vamos falar sobre as novas regras do Ministério da Educação que facilitam a oferta do ensino à distância no país. A gente volta já já, não sai daí. Já estamos de volta com o NBR Entrevista, hoje conversando com o professor Sérgio Freitas, que é diretor do Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília. Bom, professor, a gente viu que essa é uma modalidade que veio para ficar e esse ano o MEC apresentou uma nova regulamentação que prevê mais liberdade para as instituições abrirem, criarem cursos à distância. Mas a gente vai ver mais detalhes antes da gente comentar na reportagem da TV NBR. Acompanhe com a gente. Com o tempo disputado entre o trabalho, a maternidade e as obrigações domésticas, Helena viu na Educação à Distância o melhor caminho para o curso superior. Decisão que exigiu disciplina, organização e quebra de preconceitos. Os alunos que participam dos fóruns, que estão fazendo faculdade à distância porque querem mesmo estudar, precisam estudar e de repente acreditaram numa outra proposta que é esse ensino à distância. Cada vez mais estudantes estão optando por fazer um curso superior fora das quatro paredes de uma sala de aula. O Censo da Educação Superior feito pelo INEP mostra que a oferta de cursos à distância cresce 10% ao ano desde 2010 e o número de alunos matriculados nesta modalidade cresceu 50% de 2010 para 2015. Agora o Ministério da Educação regulamentou o ensino à distância, ampliando possibilidades e facilitando o caminho para que mais cursos sejam oferecidos. As instituições agora estarão mais independentes para criar os seus polos e ao mesmo tempo ofertar a educação à distância em locais que não existem. Entre as principais mudanças trazidas pelo decreto está a permissão para que as instituições de ensino superior montem polos EAD sem a necessidade de autorização específica do Ministério da Educação. As instituições também poderão oferecer exclusivamente cursos à distância, sem precisar oferecer simultaneamente cursos presenciais. Zelie está à frente da Diretoria de Ensino à Distância de um centro universitário de Brasília. A instituição tem 2 mil alunos na EAD e 15 mil estudantes que fazem o curso presencial. Com o decreto do MEC, ela acredita que mais pessoas terão acesso à educação superior pelo caminho do ensino à distância. Inclusive, ele credencia as instituições federais por 5 anos. Então, as instituições federais estão tendo agora também a oportunidade de ofertar cursos na modalidade à distância. Então, essa regulamentação traz várias questões, prevê também, por exemplo, o ensino à distância para o ensino fundamental em situações específicas, como para alunos em privação de liberdade e também oferta de ensino médio. Na sua opinião, essas medidas são importantes, professor? Nós observamos que essa geração nativamente digital, ela quer aprender dessa forma, ela vai aprender dessa forma e ela pressiona para que isso aconteça. Nós vamos observar, a partir da implantação dessa regulamentação nova do MEC, que, na minha opinião, os índices, os indicadores de melhoria do ensino vão aumentar. Vão aumentar justamente porque o aluno aprende melhor assim. É importante a gente, então, ressaltar que a educação à distância não está restrita ao ensino superior, mas também a outros níveis de ensino nessas situações específicas. Com certeza, né? Eu acho que qualquer pessoa que esteja aprendendo e qualquer pessoa que consiga interagir com a tecnologia hoje, ela está apta, se assim nós podemos dizer, a aprender através da educação à distância. Agora, existe uma meta, a meta 12 do Plano Nacional de Educação, que é de elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior no país para 50%. Hoje, essa taxa está ali um pouco acima dos 30%, isso até 2024. O ensino à distância, então, seria um dos caminhos para atingir essa meta, esse alvo? Nós entendemos que sim, em função da possibilidade da democratização da EAD, de você buscar outros elementos e buscar outros alunos que antes não podiam estar dentro da universidade, não podiam estar dentro do ensino médio, inclusive, por diversas questões de distância e questões temporais também, como nós já dissemos. Então, esse novo público, ou melhor, esse público que estava privado de ter acesso à educação com qualidade, agora tem a oportunidade de ter acesso à educação no seu próprio tempo, no seu próprio espaço. A tendência é crescer visando atingir esse número de matrículas. O quanto vai ser, nós não sabemos dizer. A EAD também é uma forma de baratear os cursos. Conta para a gente, por que uma instituição presencial precisa ali investir em muitos recursos humanos, salas de aula, equipamentos? Qual a diferença de gastos e investimentos para um curso à distância? Acaba barateando a matrícula e as mensalidades para o aluno? Bom, isso é altamente questionável. Eu acho que muitas das instituições de ensino, em especial superiores, que estão trabalhando com a EAD, tem feito as contas nesse momento. Se, por um lado, nós não temos mais a sala de aula física, se, por um lado, nós não temos mais a necessidade de uma série de quesitos e, muitas das vezes, as bibliotecas, as bibliotecas passam a ser virtuais, nós temos necessidade da tecnologia, nós temos necessidade de software, nós temos a necessidade de pessoal especializado para o desenvolvimento de conteúdos que sejam intuitivos e acessíveis às pessoas que estão aprendendo. Então, essa avaliação do custo, da diferença do custo, nós não podemos afirmar que é muito mais barato. A nossa sensação é que é mais barato, mas o quanto não ainda está em avaliação. Como o interessado, num curso à distância, deve tomar cuidados para não entrar numa fria, para não escolher um curso que não tenha, por exemplo, credenciamento junto ao Ministério da Educação. Que tipo de cuidado esse estudante precisa tomar na escolha? Os cuidados básicos que ele tomaria com qualquer curso de graduação, ofertados e credenciados pelo MEC. Ele teve a página do MEC, consultar o credenciamento, primeiro, da instituição que oferta um curso à distância, para saber se essa instituição de ensino superior está credenciada na oferta de ensino superior à distância. A segunda coisa, especificamente verificar se o curso que ela tenciona fazer já foi avaliado pelo MEC, se já foi autorizado, reconhecido pelo MEC e depois verificar os indicadores ofertados para esse curso. Os três indicadores são o indicador que é chamado IGC, que mede o quanto a instituição tem excelência na oferta dos seus cursos presenciais ou à distância, então independente sobre isso. A segunda coisa, mais específica com relação ao curso a qual a pessoa deseja fazer, verificando como foi a avaliação estrutural feita pelo INEP com relação àquele curso, através de avaliadores em loco que são enviados para avaliar aquele curso durante os processos de autorização e reconhecimento e, finalmente, o Exame Nacional de Desempenho Escolar, que é a prova realizada com os alunos que concluíram o curso e que todos eles, seja à distância, seja presencial, realizam a mesma prova ao final do seu curso. Ou seja, mesmo que tenha sido facilitada a entrada de novas universidades na oferta de cursos à distância, elas não estão ali isentas às avaliações do MEC? Não. Todas devem passar periodicamente. O INEP, que é responsável por isso, e o MEC, através da sua Secretaria de Avaliação, avalia periodicamente de 3 em 3 anos os cursos através do ENAD, do Exame Nacional de Desempenho Escolar, e periodicamente aquelas instituições que têm avaliação em loco para verificar as condições de oferta de um dado curso. Professor, agora falando de um ponto que é muito debatido. Ainda existe um certo preconceito em relação à qualidade dos cursos à distância. Alguns educadores defendem, por exemplo, que existem disciplinas impossíveis de serem ministradas à distância. Qual a sua opinião sobre isso? Ana, eu vou separar a sua pergunta em duas respostas. A primeira é com relação à qualidade da EAD. Nós verificamos que a qualidade da EAD é tão qual ou melhor do que os cursos presenciais. Então, nós não podemos dizer que o curso tem uma qualidade inferior que um curso presencial. A prova, o ENAD mostra isso. Então, nós não podemos olhar e simplesmente dizer que a qualidade é inferior. Apesar de você realmente ter dito isso acontecer, que as pessoas, elas têm um, vou chamar de um pré-conceito. Então, elas têm uma conceituação anterior que é de menor qualidade, o que não se verifica na realidade. A segunda parte da resposta tem a ver justamente com alguns cursos e algumas disciplinas que realmente não são possíveis, no meu entendimento, de serem feitas à distância. Então, eu vou pegar um exemplo bem simples de um curso que não é ofertado ainda no Brasil, que é um curso de medicina à distância. Um dos laboratórios que seria de anatomia, em função da necessidade de treinamento do aluno, estou citando apenas um deles, né, de a necessidade de capacitação daquele aluno, com certeza, dificilmente nós encontramos tecnologia que possa substituir esse treinamento nesse momento. Ou seja, mesmo num futuro não muito distante, as duas modalidades vão coexistir, a presencial e a não presencial. Ah, isso sim é uma tendência. Dentro, em breve, nós não teremos mais essa distinção, mesmo no presencial, daquilo que nós chamamos de presencial ou distância. A tendência é que nós tenhamos uma metodologia. A metodologia é prevista para uma disciplina, na qual o aluno do presencial, ele pode estudar a distância e com um grande aproveitamento. Isso, inclusive, já é previsto por portaria do MEC. Então, nós encontramos a possibilidade, agora, por legislação, que até 20% da carga horária dos cursos presenciais sejam ofertados à distância. E isso é fundamental para a aproximação da modalidade e fundamental para que isso aconteça, para que isso aconteça, né, que nós tenhamos no futuro, simplesmente, educação. E, se é à distância ou presencial, é um detalhe daquele momento, é um detalhe da necessidade do professor e do curso, somente isso. Seria um ambiente híbrido ali de aprendizagem? Ambiente híbrido, na qual o aluno vai aprender da melhor maneira possível. E uma curiosidade, professor, é que alunos que moram do lado da universidade preferem a educação não presencial, não necessariamente seria à distância. Isso é muito interessante, porque quando nós falamos à distância, nós pensamos na EAD, a gente sempre falou de algo à distância. E hoje, a tecnologia nos mostra que, na verdade, o que nós queremos é algo não presencial. Então, o não presencial é, simplesmente, você não estar necessariamente ligado, indo para algum local fazer algo, né, e, obrigatoriamente, num determinado horário para fazer algo. Então, nós podemos dizer que a tendência da EAD é se tornar não presencial. Se ela é não presencial a 10 quilômetros ou não presencial de um continente inteiro, a tecnologia nos aproxima e tanto faz. Agora, diante de tudo que a gente conversou aqui, é possível dizer que a educação à distância está mais próxima do que a gente imagina fazendo trocadilha, né? Na verdade, ela está no seu bolso, basta abrir o seu celular. Bom, professor, daria para fazer N perguntas, muito mais questões interessantes sobre esse tema, mas, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Eu agradeço a sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço, Ana. É muito bom estar aqui com vocês e até a próxima. É isso aí, até a próxima. Bom, e nós ficamos por aqui. Para rever esse e outros programas, é só acessar nosso canal no YouTube. Para mais informações sobre educação à distância no país, é só clicar na página do MEC que aparece aí na sua tela. A gente também conta com a sua sugestão de entrevista. Manda um e-mail para a gente, para programasnbr.com.br. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri